Inaugurada em 1949, a Lanchonete Americana é a mais antiga e tradicional de Serra Negra. Localizada na Praça Prefeito João Zelante, que é o coração da nossa cidade. A tradição, junto com a modernidade, resultou em um ponto muito querido por todos. Nosso espaço oferece gastronomia brasileira, italiana, cerveja artesanal, bar, café e pub. Um espaço muito recomendado é de dar água na boca.